Alegria! Gol! Joga salvador! Tudo nessa casa só lembra nós dois Foto na estante, um namoradões Então, amor porque brigou em vão Fico na janela pra te ver chegar O meu coração não cansa de esperar Então, o nosso amor E a galera vai subir, sai do chão! Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua, te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua, te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver... Um parcio, vem! Tudo nessa casa só lembra nós dois Foto na estante, um namoradões Então, amor porque brigou em vão Fico na janela pra te ver chegar O meu coração não cansa de esperar Então, amor porque brigou em vão Então, amor porque brigou em vão Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua, te dei minha alma nua Minha maior felicidade é ver você chegar Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua Minha maior felicidade é ver você Show! Eu te amo e você não tem direito de me machucar Eu fui toda sua, te dei minha alma no ar Minha maior felicidade é ver você chegar Paralala, 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 paralala Paralala, paralala, paralala Paralala, paralala, paralala Pele, 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 pele